Vamos agora acompanhar o confronto entre Álvaro Corrêa e Arthur Ribas. Álvaro Corrêa, paraguaio, 77 quilos, 1,79m, 21 anos, encara Arthur Ribas. 77 quilos também bateu o seu peso, 1,81m, 22 anos. Vamos agora acompanhar e torcer pelo brasileiro Arthur Ribas. Ele que tem a situação mais tranquila, já que o seu aniversário não conseguiu atingir o peso. Com isso sai com 3 pontos a menos. Vamos então conferir, Álvaro Corrêa, The Hulk, encarando o brasileiro Arthur Ribas. Para você acompanhar melhor o Álvaro Corrêa, o The Hulk, ele com detalhes nas luvas na cor azul e o calção negro. E o brasileiro Arthur Ribas com o calção branco e as luvas na cor vermelha. Já aplicou a queda, o brasileiro já voltou para baixo, Romão. Belíssimo contra-golpe, quando o Paraguai tentou a queda, o brasileiro conseguiu surpreendê-lo no contra-golpe e já está aí nas costas, mochilado, Ivão Bruno. É Brasil e Paraguai. Na Arena Jungle, você acompanhando. E olha só, mochilou bem ali o brasileiro. E vai tentando o mata-leão, Ivão. Vamos ver, não está ainda bem encaixado esse mata-leão, não achou o ajuste necessário. Olha só como ele travou o pescoço, o paraguaio. E já na queda, foi para a chave de braço. Vai tentando armar ali a chave de braço, o brasileiro. Mas é rápido, é astuto, é ligeiro o Paraguai. Ih, já fugiu bem, Romão. Mais uma vez. De novo, trabalhando ali na chave de braço. De novo ali com o leg lock. Mais outra vez. Aliás, com o arm lock. E aí fugiu muito bem. Mais uma vez. O Paraguai. Duas vezes tentando trabalhar ali a chave de braço no arm lock. E duas vezes o paraguaio, Álvaro Corrêa, fugindo muito bem, Romão. É início de luta. O paraguaio Álvaro Corrêa, ainda muito forte, com muito gás, acabou saindo na marra das tentativas de finalização do brasileiro Arthur Ribas, que mostrou que tem um jiu-jitsu apurado. E agora, está ali com a guarda fechada brasileira. O Álvaro Corrêa por cima. Vai desfilindo ali alguns golpes com o punho esquerdo. Golpes ali um pouquinho acima da linha de cintura agora. Não vai encontrando o espaço necessário. O brasileiro agora abraça o paraguaio. Nossa, golpe duro. Sentiu, finalizou. Fim de papo nocaute aplicado pelo paraguaio, Álvaro Corrêa. É, o paraguaio... Que bancada, Romão. O paraguaio tem a mão pesada, mesmo dentro da guarda do brasileiro Arthur Ribas. Conseguiu conectar golpes duríssimos no queixo, que acabaram apagando o brasileiro Arthur Ribas, que agora está recebendo atendimento médico, Ivan. Está apagado ali o brasileiro Arthur Ribas. Golpes muito duros aplicados pelo Álvaro Corrêa no Ground and Pound. E olha só, Romão, a gente falava a única parada para o paraguaio era finalizar. O brasileiro começou bem, vamos ver. Vamos rever aí, ó. O brasileiro estava tranquilo, mas aí recebe já o primeiro cruzado de direita e ele já apaga. Golpe de direita pesado, olha aí, por outro ângulo para você acompanhar. Todas as imagens num show que o Banco Sport e a Band levam para você. Olha só como nessa primeira direita já era. É, no primeiro golpe ele já conseguiu apagar o brasileiro. que realmente não teve o que fazer. Acho que ele estava se sentindo confortável demais com o paraguaio na sua guarda. Ele certamente acredita muito no seu jiu-jitsu, mas se descuidou. E mérito do Álvaro Corrêa, o paraguaio que mostrou que tem uma mão de pedra. Porque logo no primeiro golpe ele já conseguiu apagar o Arthur Rivas, que continua recebendo atendimento médico. Obviamente, a gente sabe que já já ele se restabelece, vai ficar tudo bem com ele, tudo ok. Isso faz parte da luta. Os atletas são muitíssimo bem preparados. Eles conseguem suportar bem esse tipo de situação. Enquanto isso, vamos parabenizar então o paraguaio Álvaro Corrêa, que realmente fez o que precisava, Ivan. Tá aí, então vamos agora acompanhar o anúncio oficial com o Marcos Braga. Vamos agora ao resultado oficial de mais um combate nessa noite. Com 1 minuto e 48 segundos do primeiro round. Vitória por nocaute de Derrubo. Uma boa vitória do paraguaio Álvaro Corrêa. Um belíssimo nocaute aplicado pelo paraguaio. Ele que chega agora à sua sétima vitória. Ele que já tinha nocauteado durante seis vezes, chegou à sétima agora.